Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez pra falarmos da provinha da UERJ, o retorno aí das provas discursivas A galera tá bem, né, animada, só que não, ah garota, eu ficaria, porque eu acho que a prova discursiva Ela, vamos dizer assim, que ela melhora ou aumenta o nível de justiça com aqueles que estudam, com aqueles que porra correm atrás pra caceta E, meu irmão, vocês sabem que eu sou o canal que prezo pelo trabalho Aqui não tem, meu irmão, muito tempo pra, né, dancinha, firula, nada contra, nada absolutamente contra, só não é o meu jeito, beleza? Aqui vocês estão vendo, né, o canal começou em meados de 2021, fi, e já tem algo próximo de 1700 vídeos, fi É muita raça de vídeo, e é assim que eu trabalho, é assim que eu vivo intensamente, cara E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho do meu projeto que tem aqui pro exame de discursiva Vocês vão ver a pegada, a galera às vezes fica um pouco maluca Mas, enfim, gente, terminamos aí o processo de exame de qualificação, ok? A gente pode ter algumas conclusões, inclusive, né, ninguém tá aqui, pô, ninguém é, pô, pessoa aqui com bola de cristal pra ficar querendo adivinhar Mas a gente pode, sim, imaginar o que que a UERJ, ela poderá trazer pra gente nos exames discursivos, beleza? É algo que, né, principalmente agora na segunda prova, a biologia, que deu uma aumentada no nível, né? Galera, sentiu, né? Sentiu, Galvão? É, filho, sentiu, né? Sentiu porque veio um pouquinho mais difícil Então, eu tô aqui pra fazer a análise das provas do exame de qualificação, já, né, com um link bem importante Pra nossa queridíssima prova discursiva, beleza? Então, galera, gente, eu não tô aqui pra ficar vendendo facilidades, porque eu não acredito nesse tipo de situação Principalmente pra cursos muito concorridos, como medicina, odonto, própria nutrição na UERJ Cara, não tem facilidade Quem vende facilidade é a galera aí, vendedora aí de sonhos Que, porra, tu vai passar pra medicina mesmo não tendo base, só estudando dois meses Tem umas porra dessas aqui, meu irmão Eu tô fora, meu irmão, tenho aí um nome a zelar Tento trazer pelo menos um grau de seriedade pro meu trabalho Posso ser, ou não posso ser o melhor de todos Acredito que não seja exatamente dessa forma Ok? Sempre tento me colocar abaixo por mais uma coisa que eu sou esforçado E esforçado e um pouquinho organizado Então, mesmo num processo aí de metamorfose Com um plano inicial pro início Menorzinho, pra esse exame discursivo Como fez muito sucesso, a galera tá curtindo demais A gente já tá tornando o projeto da UERJ bem maior do que eu imaginava Ok? Tá muito legal A galera tá curtindo Porque, vendo que eu me comprometi, eu tô fazendo muito mais Beleza? Porque realmente, cara Eu gosto demais Eu entrei nessa jogada aqui, filho É pra realmente fazer algo diferenciado Eu não vim aqui pra, pô, só botar minha dúzia de videozinha Ah, visualiza... Não, eu vim aqui pra fazer algo sério E que eu acho que, pô, num valor bem convidativo A gente vai conseguir, inclusive, trazer vídeos aqui De qualidade extrema pra vocês Simples, simples, sim É, pô, vocês veem que não tem muita firula Meus vídeos e tudo mais Mais efetivos Dentro do que realmente cai De maneira em que eu estudo, vejo A gente confere ali Como eu tô fazendo agora Primeiro e segundo aqui O que rolou Pra gente poder, de fato, trazer algo bem maneiro pra vocês Show de bola? Então, galera Se liga só Antes de começarmos aqui Eu tenho um projeto aqui dentro do YouTube Tô fazendo dentro do YouTube Beleza? É maluco mesmo Tá tudo bem Mas eu gosto Tô gostando aqui Mais fácil Tenho facilitado a vida pra vocês Tá? E trouxe aqui, ó Né? Exatamente Esse aqui é o cronograma Que eu tô sugerindo pra galera Agora A partir do segundo aqui Beleza? Então, ó Projeto é de segunda fase Biologia e química Cabe aí pra todo mundo Que for na área da saúde Medicina, odonto Ciências biológicas aqui Representando nutrição Enfermagem Cara Vai ajudar todo mundo E, cara Eu fiz modelos E ainda converso com a galera Quando eles pedem pra eu De fato Sugerir um cronograma Beleza? Por quê? Porque, cara Tem gente que, ó Não tá nem aí pro Enem Porque tem muita gente Que estuda 100% pra UERJ Então Dá pra adaptar, ó Eu aqui, ó Por exemplo Eu botei duas semanas off Pro Enem Pô Se você tá Nem aí pro Enem Dá pra diluir mais vídeos Nessas duas semanas Você não fica com excedente de vídeo Ok? Exatamente Nas demais Certo? Daqui pra frente A gente tem em torno De 13 semanas Tá? Então pode ter certeza Que dá pra ajustar Ah, Vitão Ah, não Eu penso no Enem Então, ó Você tem que pensar De uma forma Com que Com que os vídeos Nesse primeiro momento Eles te auxiliem Na ciência da natureza Como assim, ó Por exemplo Cada vídeo de resolução Só pra vocês terem ideia Né Tem cinco questões E pra cada cinco questões Que eu coloco Tem uma lista extra Essa lista extra É composta por 10 exercícios Cada dois exercícios Vinculado a um tema Da prova Que a gente acabou De corrigir Por exemplo Se a primeira questão Fala de relações Internacionalis Não De relações Ecológicas Os dois primeiros exercícios Da minha lista extra É de fato Sobre relações ecológicas E relações ecológicas Caem no Enem Nossa senhora Cai pra chuchu Então é basicamente Essa ideia Dos vídeos de resolução Então As resoluções De questões Elas estão vinculadas Já a uma lista Que vai trabalhar Os temas Né Você tá falando aí De cinco questões Pô Já são cinco temas Bacana E aí Você vai trabalhando Dessa maneira Quando você chegar lá Perto do Enem Você já vai ter revisado Muito Mas muito conteúdo Ok Os vídeos extras Que eu coloquei aqui De biologia De química E tudo mais Todos esses temas Aqui São temas Que são recorrentes Aonde? No Enem também Então você vai poder Tá fazendo uma revisão Aí pro Enem E estudando também Pra UERJ Isso é a forma Mais inteligente Pra esse momento Aí Depois aqui As três semanas Repara que eu nem Completei ainda O cronograma Por quê? Porque foi o que eu falei Eu achei que eu fosse fazer Meia dúzia de vídeos Pro projeto Já tô aí Quarenta já De cada matéria E tá vindo muito mais As lives Por exemplo Que eu achei que eu fosse Tirar dúvida Eu tô tirando dúvida Pelo Telegram E tô fazendo as lives De aulas De conteúdos Que a UERJ Gosta muito Então cara Já rolou muito Tá rolando muito Conteúdo Nas próprias lives Beleza? E tá tudo salvo Pra quem tiver chegando agora Tá tudo salvo Então vai poder recorrer A essas lives aí Pra fazer questões Da UERJ O tempo todo Revisando Revisando Beleza? Então galera Eu me coloco disponível Sempre pra trocar Essa ideia Ok? Com todos No projeto Ok? Que tem um valor Bem acessível E o grande bacana Aqui do YouTube Que meu irmão Quando você quiser Cancelar Tu cancela Não tá gostando? Pô, já iniciou ali Já não tá curtindo tanto Tu pode cancelar Tu não fica preso A plano Nenhum Beleza? Então esse aqui Cara É um Dos cronogramas Que eu estou sugerindo Beleza? Então tem outros lá E isso tudo Tá no Google Classroom Onde eu armazeno Os materiais Organizo pra vocês Fica tudo bonitinho lá Pra vocês terem acesso Beleza? E lembrando que eu tenho Um canal do Telegram Que meu irmão Tá total de grátis Com uma cacetada De listas extras lá Listas que eu fiz aí Ao longo da minha vida Tô colocando pra vocês lá Fora simulados Enfim É muito material pra vocês lá Gratuitos Né? Tem também Enquete rolando Meu irmão Tem coisa pra caramba Gente Não tem nada 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 Que eu faço nesse mundo Que não seja Pensando em algo Que de fato Seja produtivo Pra vocês Beleza? Pode ter certeza absoluta Então vamos aqui Vamos analisar agora Tá? Então Se inscreva aí no canal Quem aí quiser Assina o projeto Fala comigo no Telegram E todos os links Aqui ó Estão aqui embaixo Pra vocês Inclusive os materiais Gratuitos Tudo aí pra vocês Na descrição Show? Então galera Pensando na biologia Repara o seguinte Alguns temas A gente teve Que até coincidiram Como por exemplo Organelas Coincidiu aqui No primeiro aqui Aquela questão Do peroxombos Aqui uma questãozinha Falando de cloroplasto Ele relacionou Qual que tinha DNA E tudo mais Tá? Questão bem simples Beleza? Membrana plasmática Foi falado no primeiro Foi falado no segundo Também Ele relacionou Canal iônico Aquela coisa toda Tava mais voltada Ali pra física Do que pra biologia De fato Mas enfim Todo mundo sacou Qual era a questão Então assim Membrana plasmática É um tema Extremamente importante Beleza? Toda parte de citologia É importante Tá? Então galera A gente tem que estar Muito ligado Agora Por exemplo Veio doenças Eu tô apostando Muito na Na prova No retorno aí Da prova discursiva Com alguma questão Falando né Sobre a covid Em vários aspectos A gente vai comentar Beleza? E realmente Endócrino Tá? Eu já fiz a resolução Dessa questãozinha aqui Pra vocês Sobre endócrino Sobre o cortisol E cara Cortisol É um hormônio Que cai demais Na UERJ Tá? Inclusive Nas discursivas Na resolução Eu faço menção Da questão Que fala Ciclo circadiano E por aí vai Tá? Então minha gente Cara Essa provinha Você pode falar Pô Vitão Foi mais difícil Foi mais difícil Comparado com o primeiro exame Foi mais difícil Tranquilamente E isso é sinal De que cara Pode ser que a provinha discursiva Venha no nível Um pouquinho mais acima E tomara que venha gente Ela não pode vir muito fácil Prova muito fácil Ela privilegia Quem estudou menos Tá? Prova boa Aquela prova Mediana E é o que a UERJ Normalmente faz Galera Tirem da cabeça Isso é muito importante Pra vocês Tanto na biologia Quanto na química A prova da UERJ Não é extremamente específica Ok? Não é extremamente aprofundado Isso é um erro Isso é um equívoco Essa leitura Essa leitura Só é bom Pra quem é professor E tá vendendo um produto E tudo mais Aí ele bota um terror Pra que você compre esse produto Beleza? Eu vou contra essa ideia Eu tento ser o mais sincero Com vocês Provas específicas Não necessariamente São provas discursivas Ok? Inclusive aqui no Rio de Janeiro Quando tinha prova discursiva Da UFRJ A prova não era específica Dependia da área Que você fosse fazer Quem era da Biomédicas Por exemplo Tinha as provas específicas E discursivas De biologia, química e física Matemática Geografia e história Eram discursivas Mas não eram específicas E o termo específico Tá relacionado a algo Que é muito Que é aprofundado Detalhado Ok? E não é o caso da UERJ A UERJ Ela vai ter uma questão Às vezes duas Num nível um pouquinho superior Mas no grande restante São temas recorrentes Que é o mais importante Que você entenda O quanto que é importante Cair naquele papo Da resolução De questões Que eu coloquei pra vocês Ok? Inclusive Nas listas extras Eu coloco só Só não Mas eu coloco Muitas questões da UERJ Então eu estou fazendo As dez últimas provas Discursivas da UERJ E as outras Anteriores Meu irmão Sabe o que eu fiz? Eu botei nas listas de exercícios Ou seja Em algum momento Se você seguir aquele cronograma Tu vai fazer Todas as questões da UERJ Meu irmão De dois mil e vinte Pra trás Ou seja Quase que todos os anos da UERJ Na vida dela Beleza? Então é muita raça De questão Pra vocês Beleza? Então gente Olha só Vamos aos destaques E talvez aí As minhas apostas Beleza? Repara o seguinte Bioquímica Bioquímica Eu tive que puxar aqui Carboidratos Eu já acho difícil Que caia Metabolismo do carboidrato Ela é muito Muito famosa Só que cai o cortisol Mas cara Relacionar insulina e glucagon É uma boa Ainda continua sendo uma boa Por mais que tenha vindo Proteínas Galera Proteínas A UERJ gosta muito De estrutura E de enzimas Então Inibição enzimática Hum É filho Constante de Micaelis Já tem um videozinho Lá no projeto Sobre Constante de Micaelis Pra vocês Tudo bem que caiu Na de 2020 Chance pequena Mas lembre Passaram-se Três anos Sem prova discursiva Então eu acho Que vai vir Algo muito atrelado Aos clássicos Da nossa queridíssima Como por exemplo Ácido nucleico Cara Ácido nucleico Tudo bem que muita gente Bota lá Genética molecular Não tem problema algum Tá Mas olha só Replicação do DNA Caiu Certo Né Essa organela aqui É uma relação Com quem tem nucleotídeos Show de bola Agora Nada se falou De síntese Proteica Beleza Então Síntese Proteica O cara trabalha a mutação Relacionando aqui A síntese de proteína Né O código genético Degenerada Aquele papo todo Meu irmão Isso aqui Ainda tá na alta Excelente Ó Então Eu vou destacando aqui O que que pode vir De cada um deles Tá Membrana plasmática É o que eu falei Ó Veio em uma questão Veio aqui Né Nessa aqui O cara botou canal iônico E tudo mais Né Nada impossível Né Uma osmose A UERJ gosta Beleza Tem algumas situações Aqui importantes Pra gente A parte de fisiologia Eu acho que não deve vir mais Né Pô Caiu fisiologia Peroxomos Aqui no exame de qualificação Caiu Organela agora Né O papo do cloroplasto Mas por que não vir Metabolismo É Aí você fala de mitocôndria E seria mais um grande clássico Da UERJ Né Trabalhando aí A ideia de respiração Cara Talvez Junto aí Né Com mais outros aqui Como metabolismo Carboidrato Própria Enzima Síntese de proteína Replicação Respiração Aeróbica Com certeza Falando de inibidor Né Desacoplador É um classicaço Classicaço Da UERJ Tem que estar ligadão Ok Núcleo e divisão celular A UERJ gosta também É um Não foi tocado Né O papo de núcleo A não ser A presença do DNA Mas divisão celular Também É sempre um destaque Aqui para a UERJ Beleza Agora galera Me surpreendeu Um pouquinho Essa questão De histologia Tá Porque a gente já está falando De histologia Propriamente dita Beleza A questãozinha Que se falou De Né Melanócito Aí tinha fibrócito Tinha várias células Do conjuntivo Né E Cara É uma questão Assim De histologia Propriamente dita Né Então assim Foi Até uma Uma surpresa Tá Agora A UERJ Sempre gostou muito De tecido muscular E mais ainda De tecido nervoso Inclusive as relações Né Caracterizando sinapses E por aí vai Beleza Tranquilo Então mais ou menos Essa é a ideia Tá Agora gente Fisiologia humana Pô Quem já pegou Aquela provinha De 2016 Cara Tinha uns Quatro questões De fisiologia Quatro questões Aí você vai falar Fisiologia é o que mais cai Cara Cai tanto quanto Citologia Ok Tá Bioquímica Agora endócrino Cara Endócrino Vimos aí Vimos aí o cortisol Né Agora Sistema digestório Né A gente teve essa aqui Relacionando Uma questão muito simples Né Relacionando Respiratório Então eu acho Improvável É Improvável Não Desculpa Eu acho Provável Que ainda Tenha chance Tá Eu acho que tem chance Sim De vir digestório E endócrino E endócrino É uma enormidade Né Gente Não é só cortisol Como eu falei Insulina e glucagon Super clássico Né Diabetes Insíptos Melitos Super clássicos Agora Como eu falei Eu ainda acho Que algo sobre a pandemia Vai vir Nessa prova Beleza Então Algo relacionado Respiratório Beleza Né Aí Trelando também A própria Virose E tudo mais Sai um papo Daqui a pouco Eu vou falar mais Beleza Então assim Eu Ficaria ligado Em qualquer um Desses sistemas Tá Mas Como caiu Endócrino E um pouquinho De digestório Se fosse pra Apostar Eu apostaria Em respiratório Beleza Questão de aposta Tá Quem sabe Que eu curto Uma apostinha Beleza Embriologia Muito pouco falado Tá Embriologia Muito pouco falado Quando se fala De embriologia Na UERJ Normalmente Tá relacionado A questão lá Das células-tronco E tudo mais Tá Mas é muito pouco falado Aí vem Genética Genética Mendeliana Né Leis lá do homem Primeira Segunda Sistema B Ó Epistasia Né Caiu na de 2020 É um assunto Sempre Recorrente Na UERJ Na UERJ Agora A molecular Foi o que eu comentei Com vocês Molecular Eu apostaria Mais em síntese Proteína Ou algo Atrelado A isso aqui Ou até mesmo Relacionado A biotecnologia Tá Por mais Que terapia Gênica Também foi Caiu Numa das últimas Provas Antes da Pandemia Beleza Então gente É assim É estuda tudo Beleza Não tem como Não estudar tudo Mas a gente Tem os temas Mais famosos Ó Por exemplo Viroses Cara Viroses Com a questão Da covid A gente tem Muita Mas muita Coisa Pra cobrar Agora Aposta Botar dinheiro É filho Eu morei Seis meses Em Las Vegas Né Todo mundo já sabe Dessa história Então meu irmão Tipo de RNA Beleza Tipo de RNA Essa aqui Seria a minha aposta Mais alta Para A UERJ 2024 Exame Discursivo Agora ó Epidêmio Relacionar Os conceitos De endemia Epidemia Emergência E reemergência De doenças Isso já Caiu também Na UERJ Tá E é claro Imunização Vacina Tudo mais Tá A UERJ Ela já pediu O nome Da vacina Tá Que atuava Pra Pra Ranceníase E você Tinha que Saber Que era A mesma Prata Tuberculose Olha só Puxada A questão Bem específica Beleza Então a gente Precisa Ficar ligadaços Nesse assunto Aqui Vai ter um link Né Caindo nessa prova Também Eu acredito Muito Que a UERJ Ela vai vir Numa pegada Meio que Retro Né Clássicos Dos clássicos Basicamente Essa ideia Show E galera Ecologia Pô Neutrofização Né Sempre caindo Né Poluição Conceitos básicos Né Agora A galera Teve muita dificuldade No entendimento Dessa questão Aqui ó Cadê alimentar Fluxo de energia Beleza Então lembrem A UERJ Ela pode vir Nas questões discursivas Com questões Mais trabalhadas Gráfico Né Isso eu trabalho muito No projeto Galera Questão que tenha Gráfico Desenho Qualquer informação Que seja esquema A UERJ Ela tá pedindo Pra você utilizar Ok Dados desse gráfico Tabela Desenho Na sua resposta Beleza Tranquilo Então Essa é a leitura Já a botânica Galera Já a botânica Tá A gente tem aqui ó Ciclos E grupos Ok É Histologia Parte da Fisiologia Hormônios Transpiração Galera Que que eu sempre falo Da botânica A maioria não gosta Eu sei Eu sei Mas filhão Cai e cai A rodo Ou seja Você vai ficar aí Choramingando Reclamando no meu ouvido Que isso não Que isso não vai servir Pra nada Na tua vida Filhão Filhão O jogo é jogado Cai dentro Cai dentro Façam as questões Antigas Veja o que que realmente cai Reforce E esse cara aqui Você da medicina Do odonto Dos cursos mais concorridos Isso aqui será o seu diferencial Beleza Zoologia Por exemplo Também a galera não gosta Assim como a botânica Mas é uma questão Que cai de maneira Muito menos específica Muito mais superficial Ok Do que a própria botânica Então o entendimento Dos grupos Quem é que compõe Cada um dos filhos E tudo mais Com algumas características Bem básicas Talvez um entendimento Maior dos artrópodes Porque a gente tem Muita doença Que tem como vetor Algum desses artrópodes A gente teve casos De morte Da febre maculosa E ciana E pode vir um cara Na pegadinha de carrapato Escambau Então galera É muito importante Que você fique ligado Tá E evolução Cara Teorias evolutivas Especiação Que é uma situação Bem clássica da UERJ Trabalhar com alopatria E simpatria Não é algo Tão absurdo De entendimento Mas vamos dizer assim Que também não é algo Tão comum De todos os vestibulares Então Tem gente que não Curte tanto Beleza Então galera É basicamente isso Não tem jeito A UERJ Você tem que estudar Tudo Para a segunda fase Tudo Agora Todo o conteúdo Se estuda de como? De maneira superficial Para depois Você ir especificando Ok? Só que onde Que você vai especificar Filhão? Nas questões Exatamente Nas questões Entendendo Como que essa banca Ela cobra De você Determinados assuntos E aí Você vai entendendo O que que realmente Você vai precisar Pegar um livrinho Olhar o conteúdo Beleza? Ao invés de você Ficar fazendo isso Tudo com todos Os conteúdos Senão meu irmão Tudo vai precisar De sete anos Para terminar Todo o conteúdo De biologia Tá? Então o que eu estou fazendo Só para vocês terem ideia No projeto galera Cada vídeo Com cinco questões Ela demora em torno De uma hora Uma hora e meia Às vezes Ok? Ou seja Cada questãozinha Eu ensino para vocês Explico mais ou menos A forma que eu gosto De trabalhar no canal aberto Beleza? Exatamente fazendo Essa leitura Revisando Estimulando A você Caso você perceba Que está em déficit Naquele conteúdo Que você pegue O conteúdo E meu irmão E caia dentro Da teoria Ou seja Não tem moleza Não tem trabalho fácil Ok? Todo mundo Que estiver aqui Assinando Comigo Está entendendo o que? Que meu irmão Vai ter que ralar Não tem outro caminho Beleza? Não tem facilidades O que te prometem Pode ter certeza Não é verdade Show? E galera Na química O que a gente pode esperar Para a química? Cara A química Tanto o primeiro Quanto o segundo exame Foi no mesmo padrão Tranquilaço Tranquilaço Agora Eu falei com vocês Gente Grandezas químicas Caiu Beleza? Uma estequilzinha Bem simples E aí Fico alerta Para o nosso aulão Aulão Da estequiometria Aulão O aulão que eu fiz Para Para o segundo é que? O aulão que eu fiz Para o segundo é que? Eu usei uma questão De estequiometria Ok? Do exame discursivo É Do exame discursivo Para o segundo é que? Ele te dava a massa de um Pedia a massa do outro O que caiu No exame de qualificação? Ele te deu a massa lá Ou te pediu a massa Do branco Do fósforo branco E o que aconteceu? Te deu a massa do outro Ou seja A mesma relação Massa a massa Questão discursiva Exame de qualificação E aí? E aí? Prova da UERJ Discursiva De química É específica? Bem mediana Galera Bem mediana A gente pode esperar Uma reação orgânica Mais puxadinha Né? Às vezes uma relação ali Com equilíbrio químico Mais puxadinha Mas a prova E digo mais A prova De química Da UERJ Comparado com a de biologia Ela é mais tranquila Você vai ter ali Umas 4, 5 questões Pegando química geral Pegando propriedade Periódica Né? Entendimento Às vezes Bem simples De atomística Número de prótons Número de neto Cara A prova Não é um absurdo Beleza? Então repetição 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 Pegando os temas principais Vai dar bom Beleza? Porque qual é a grande vantagem Da química? Para vestibular Para vestibular Relação biologia Química Na verdade Tudo que eu falo aqui É sempre pensando No vestibular Tá? É que olha O conteúdo de química Olha quantas frentes A gente tem Muito menos Mas muito menos Do que na biologia Ok? Então ó Química geral Normalmente Substâncias e misturas Atomística Tabela periódica E ligações químicas Cara Daqui ó O que pode complicar Um pouquinho mais Muitas vezes São as representações Das ligações A galera tem dificuldade E a UERJ gosta de pedir Beleza? Na química inorgânica Cara Ó O cara Deu um sustinho Na galera Aqui ó Nessa questão 8 Lembra da questão 8? Falando lá do Superóxido Superóxido Né? E aqui ele me pediu Para identificar Quem é a base Né galera? Essa aqui não Foi mal Circulei errado Essa aqui É 39 Né? Ah Tinha que saber Que tinha um OH- Um ânion O cara ainda botou Dois cátions De alternativa lá Bom Enfim Então assim Questões bem fáceis Mas gente Isso aqui Isso aqui Eu vou falar de verdade Coração Tá? É chato Pra caceta De estudar É a botânica Da química É química inorgânica Aquela decoreba Desalmada O que que é I O que que é Oso Né? Ipe Iporoso É filho Tem as nomenclaturas E você tem que saber Nomenclatura Proerge Tem que saber Beleza? Tem que saber E muito Tá? Numa daqueles É do Foi um dos primeiros Uma das primeiras lives Que eu fiz Pra galera do projeto Foi sobre Função inorgânica Então já tá gravado Lá pra vocês Que forem iniciar O projeto comigo Beleza? Vocês precisam Estudar inorgânica Se o corno Lá no meio Da prova Te dá qualquer Questão Que ele relaciona É Sei lá O sulfato De alumínio Se você não souber A fórmula Do sulfato de alumínio Já caiu Uma questão dessa Meu irmão Tu não faz Essa questão Não faz Então tem que ter Muito cuidado Com função Com química inorgânica Principalmente Quem tá aí Nos cursos De alta concorrência Beleza? E aí gente Química inorgânica Destaque total Destaque total Para reações Orgânicas Reações Orgânicas Tá? Quem tá lá No grupo do Telegram O canal Que é aberto Tá? Todo sábado Caem 10 reações Pra galera fazer Pra mim Todo sábado É a mão Fiquei trabalho Bem rudimentar Bem primitivo Né? Eu dou 10 reações Te dou o gabarito Você olha lá Você acertou Estuda e fica decorando 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 Porque a minha estratégia Com reação orgânica É na base Da decoreba Infelizmente Mas eu não consigo admitir E não acho Que vocês vão conseguir Entender Mecanismos reacionais E eu acho Que não precisa Então Eu trabalho Com a minha metodologia Senta o rabicó E estuda E 10 reações Vão cair O tempo todo Pra vocês Beleza? Então vão lá No Telegram Tá? Tá aqui Ó Né? Ó o Telegram Aqui pra vocês Ó o Kibio Veste Beleza? E tem uma cacetada Né? De listas lá Gratuitas Inclusive essa brincadeira Que eu faço da reação Que é o sabadão Da reação Beleza? Tranquilo? Isomeria, galera Normalmente cai bem tranquilo Tá? As questões de isomeria Já tiveram algumas Mais difíceis Há um tempinho atrás Então Só pra vocês Ficarem ligados Tá? Agora É Da FI É aqui ó Alguns chamam de cálculo Químico Outros chamam de Fisico-química Né? Ou fisqui Né? Pra melhorar Cara Eu botei até a grandeza De estequiometria Na verdade Grandeza de estequiometria Muita gente coloca Na parte De química geral Tá? Mas Mas Como tem matemática Eu boto tudo junto aqui Né? Que é essa parte Da matemática Eu gosto de organizar assim É onde você tem que fazer Continha Fique Tá? Então ó Destaque Né? Pra grandeza de estequiometria Que pode vir novamente Tranquilamente Beleza? Soluções Tá? Me surpreendeu Não ter nada de soluções Nessas provas Tá? Tinha que ter soluções Alguma coisinha tinha que ter Propriedades coligativas É bem pouco provável Mas lembrando Propriedades coligativas Na UERJ Só cai Teoria Só teoria Você não precisa Saber as fórmulas De propriedade coligativa Termoquímica Classicaço Classicaço Tá? Entalpia padrão Você calcular delta H Né? É Lei de Rés Meu irmão Isso pode vir De tudo quanto é jeito Você pode falar de Entalpia de ligação Tá? Ligação Pode vir Show Cinética O UERJ já gostou mais Tá? Aqui tem ó Três tópicos Velocidade média É A par de fatores Que influenciam O que reage mais rápido? Limada de ferro Ou uma barra de ferro E o mais difícil Que já veio na UERJ Mais em provas Mais antigas Que são as Que é no caso A lei da velocidade E estabelecer A lei da velocidade Sendo que algumas Questões com gráfico E isso que dificulta A vida do cidadão Lá na prova Já tem tudo isso aqui Inclusive eu tenho Um vídeo já exclusivo Pra cinética Pra UERJ Lá no nosso projeto Beleza? Então tem coisa Pra chuchu E equilíbrio químico Todos os seus K Né Fih? É KC É KP É KA KB KPS Fih É um bocado de K É normalmente Uma das frentes Mais específicas Que a UERJ gosta de cobrar No exame discursivo Então equilíbrio químico A gente já tem Também vídeo gravado Só pra vocês estarem ligados Beleza? Tranquilo? E a eletroquímica Não é o mais Não é o mais Frequente Mas quando Caixa Pilha e eletróides Gera um estrago Absurdo E é por isso Que a gente também Vai ter Muita aula exclusiva Para a eletroquímica Porque mesmo que Tenha uma chance menor Como eu falei A gente tem que estar preparado E não é tão raro assim Tá? Mas não é das prediletas Da UERJ Radioatividade Por exemplo Cai mais Tá? Radioatividade Cai mais Tempo de meia vida Fissão Fusão nuclear As próprias partículas radioativas A UERJ gosta muito Beleza? Então minha gente Assim É uma apresentação De realmente Tudo Que pode cair Na prova Beleza? Então a UERJ São 10 questões De biologia 10 questões De química Peso duplo Para biologia Então você tem Que estar voando Nela Fih Você tem que estar A voando Na nossa biologia Porque vai te levar A uma pontuação maior Mas cara Vai na fé A química Inclusive assim Para medicina Por exemplo Que a nota O corte É muito alto Você tem que ir Muito bem Nas duas Mas a química Ela pode ser O seu diferencial E digo mais Se você for malandro Tu pega ali A base da química Porra Tudo mais Que vai ser Porra Molinho Tua nota Vai lá Para o alto E te diferencia De muita gente Beleza? E galera Não deixem De Meu irmão Vê a redação Redação Não é a molezinha Do Enem Aquela coisa De esqueletinho Não Tá? E fica aí O alerta Para vocês Alana Mota Minha amiga Colega Pô Sabe tudo De redação Da UERJ Tem muito Material Para vocês Lá Beleza? Conheça o trabalho Dela E cara Vamos lá Vamos com tudo Façam parte Do clube de membros Seja membro Do Kibio E você não vai se arrepender Vai ser um projeto Muito maneiro Primeiro Para a gente Já começar Assim Arregaçando Arregaçando Botando É muita gente Lá para dentro Dessa faculdade Valeu Um beijo grande Até a próxima Tchau